Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus, mais um conteúdo da série do Zero chegando pra vocês. Depois de muito tempo sem gravar nenhum episódio aqui pro canal dessa série, meus manos, vamos voltar aqui passando um pouco de tudo que está acontecendo na conta e principalmente algumas dinâmicas que eu tenho aplicado aqui para me dar bem no evento Copa do Mundo. Antes de qualquer coisa, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e aproveita e passa nos nossos vídeos anteriores, né? Gravei um vídeo muito top falando sobre mercado pra vocês, né? Falando sobre as minhas perspectivas sobre o mesmo e a questão dos próximos lançamentos que estão por vir aí para a temporada. Lembrando a vocês também, meus manos, que aí na descrição do vídeo tem os marcadores certinho do vídeo pra vocês e também várias informações aqui no canal, inclusive as nossas redes sociais. Enfim, meus manos, vamos começar esse vídeo aqui em grande estilo, meio que falando um pouquinho do que aconteceu nos últimos dias aqui pra vocês. Atualmente, a minha equipe está dessa maneira que vocês estão vendo, né? Saltamos ali do geral 112 para o geral 114. Isso aconteceu ali no final do evento fase de grupos, onde eu resgatei a carta do Vandessar, resgatei a carta do Arthur, resgatei ali a carta do Malácia, rapaziada. E inclusive, meus manos, comprei a carta do Raj. Como vocês sabem, nessa conta aqui eu não gasto um real, né, manos? Então, certamente a gente utiliza várias questões aí, como coins, joias, entre outros, para realizar operações de compra, venda e evolução da conta. Essas 59 milhões de coins, um pouco mais, quase 60 que vocês estão vendo, são provenientes de vendas que eu fiz aí nos últimos dias, né? E várias outras cartinhas que a gente resgatou, conseguiu vender e coisas do tipo. Além disso, desde o lançamento do evento da Copa do Mundo, meus amigos, eu me mantenho acumulando joias, né? E cheguei a 11.465 das mesmas. Além de pegar as cartinhas que eu mostrei para vocês, nós nos mantemos naquela dinâmica de tentar vender algumas coisas, né? Inclusive essa carta do Joaquim, rapaziada. Que foi uma carta aqui que eu peguei ali no final do evento fase de grupos, porque estavam sobrando pontos ali para eu gastar. Fragmentos para ser mais específicos. Outras cartinhas aí foram cartas que eu vendi, porque eu notei possibilidade no mercado, né? Sempre fazer coins com uma conta que você não faz trade e não compra nada com dinheiro é muito importante. Rapaziada, agora vamos falar um pouco aqui dessa dinâmica do evento Copa do Mundo e passar para vocês um pouquinho do que eu tenho feito aqui na conta, né? Essa questão aqui das missões, meus manos, eu tenho feito questão de cumprir todos os dias, rapaziada. Por quê? Tá vendo aquelas recompensas que vocês estão vendo ali ao lado esquerdo da tela? Um jogador, dois para ser mais sincero, 60 a mais e 100 mil coins. Se a gente colocar na ponta do lápis 56 dias de evento para a gente ter aí essa missão ativa, são mais 5 milhões e 600 mil coins inteiramente grátis, só para a gente cumprir umas missõezinhas aqui e resgatar. Fora o que isso vai ocasionar lá no nosso passe atacante, né? Que vai fazer com que a gente evolua dentro daquele passe. Mesmo a gente não comprando o passe atacante. Vamos resgatar aqui o que falta. E também mais essas 100 mil coins e jogadores. Além de as missões diárias aqui do evento da Copa do Mundo, meus amigos, também temos as missões aqui diárias do jogo, né rapaziada? E uma das coisas mais importantes que aconteceu no dia de hoje, meus manos, foram atualizar as recompensas semanais. Se você aí está em dúvida se dá ou não para cumprir o passe premium, mesmo com a progressão aumentando muito a quantidade de créditos que você tem que conseguir, uma das coisas primordiais para você fechar esse passe, meus amigos, é sem sombra de dúvidas, ó, todos os dias, sem faltar nenhum, fechar as missões diárias, manos. Isso é uma das coisas mais importantes. Sem isso, é praticamente impossível você fechar qualquer passe e fazer qualquer estratégia no evento, manos. Lembrando a vocês, mais uma vez, que fechar as missões inclui também jogar o treino diário, jogar o tour da liga e jogar também a jornada de heróis. Todas as vezes que elas se reiniciarem, beleza? Nunca se esqueçam disso, porque isso aí é muito importante, manos. E todas as vezes que você está atrasado no passe, dificilmente não é isso que está faltando, tá rapaziada? Então, não deixe de fazer, porque senão você vai acabar ficando pelo caminho. E além disso que eu passei para vocês, rapaziada, aqui no passe premium, sabemos que é um passe um pouco mais espaçado no que tange a recompensas mais à frente, né? Atualmente, aqui nessa conta, eu estou no nível 38 do passe, tá? Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, talvez o nível ideal para o dia de hoje é de 40 para cima, meus manos. Então, certamente, você sempre tem que ficar de olho nessa questão da progressão. Mas tendo uma parcial um pouco mais certinho, eu passo para vocês. Vamos recolher aqui as cartinhas para a gente fazer uns pack opens aqui interessantes, ó. Primeiro telãozinho aí, vamos pular ele, é da carta do Robert. Segundo jogador aí, ó, 90 a mais, que vai ajudar a gente a fazer as trocas. Vamos ver se a gente dá uma mitada bem legal por aqui, ó. Irã, a gente já sabe que é difícil quando vê ali essa nacionalidade, né? Mas é carta que serve para forragem. Tiramos um ger 90. Vamos aqui para um ger 2, na verdade, ger 80. Para ver o que vem, ó, nada de telão, mas veio o Otávio. E também a carta do Quilhem Bapê. Temos mais uma carta 90 aqui para pegar. Vamos para um telão. E vamos ver, ó. Já veio aí jogador do Catar também, né? Já sabemos aí que é outra cartinha que não deve ser tão interessante assim. Mas pode ser que essa carta aqui sirva para a coleção de jogadores. Mais um ger 90. Vamos ver o que vai aparecer por aqui. E vamos lá, ó. Veio agora holandês. Goleiro. E vamos ver qual carta vem, manos, ó. Tiramos um geral 98. Paz, véi. Que não está de tudo ruim. Mas sabemos que é muito difícil passar essa carta para frente. Outra carta aqui que talvez pode contar para a nossa coleção de jogadores. Além disso, temos aqui três cartas de ger 70 a mais. Não veio nenhum telão. Mas vieram cartas aqui que pelo menos são úteis. E por último, mais uma carta de ger 90, meus manos. Vamos lá. Será que agora a EA faz a boa? Bem difícil, né, manos? Mas a esperança é a última que morre, né, meus manos? E eu já até sei quem é que vem. A carta do Duffins. Ger 99. Vamos resgatar as outras recompensas aqui? Tudo de uma vez, né? Que reúne aí joias, pontos, tokens, entre outros. Além de um estádiozinho que veio para a gente também. E mais 1.500 bilhetes de estádio. Que é uma das coisas que a gente vai trocar ideia nesse vídeo, ó. E ainda tiramos aí mais joias, mais moedas e outros recursos. Outra coisa que eu acho que pode fazer muito a diferença nessa questão do passe é o modo Copa do Mundo, manos. Que ele resetou na última semana, né? Eu ainda estou aqui com as minhas sete possibilidades de poder disputar esse torneio. Uma das coisas que eu vou fazer é jogar apenas na lendária. Mas uma dica, meus manos, é você utilizar essas sete entradas a seu favor. E o que eu tenho recomendado aos players aí, em geral, meus manos, é para não jogarem as sete vezes assim que se renova. Por que, rapaziada? Temos aí a possibilidade de ter mais missões, meus manos. E várias dessas missões estarem diretamente ligadas ao modo Copa do Mundo. Então, se você queimar todas as suas possibilidades jogando, pode ser que isso te prejudique a curto e médio prazo em relação a novos bilhetes e a coisas do tipo para poder upar o seu estádio. Então, fique de olho nisso. E, além disso, meus manos, outra coisa que vocês podem estar fazendo para adiantar o progresso de vocês, dentro do que eu acredito, é jogar bastante x1. E divisão de rivais em geral, né, meus manos? Todos os dias aqui, em específico, eu tenho me dedicado a jogar em pelo menos uma conta que eu tenho, umas 10 partidas ali, no mínimo, de x1, manos. Para poder ganhar alguns créditos, subir um pouquinho a mais e sempre me manter ali no nível, pelo menos, ideal para progressões mais acima. Já aqui dentro do evento, meus manos, também eu venho jogando tudo normal, né? Comprando algumas ofertinhas aí que eu vejo que são mais lucrativas em geral. Mas dentro da limitação da conta, sempre tendo o pé no chão. Recolhendo aqui os pontos de recompensa. Tentando finalizar aqui tudo enquanto é a missão possível, né? Para poder progredir aqui e ganhar mais compensações. E inclusive, manos, não abrindo mão de pegar essas recompensas aqui, por mais que elas sejam poucas, tá, rapaziada? Lembrando que a grande diferença dos passes aí que a gente tem atualmente, é que esse passe aqui, ele dura o evento inteiro. E o outro passe, ele dura 28 dias cada um deles. Já aqui em relação ao prêmio bônus, meus manos, vocês estão vendo que eu tenho mais de 8 mil tokens para poder gastar aqui nessa masmorra, manos. E uma coisa que eu tenho feito aí, é preservar pelo menos essa semana, para isso dar possibilidades de pegar um Icon Prime que apareça por aqui. Sei que a quantidade aqui de pontos para gastar, ou de tokens, ela é muito alta, manos. Mas vamos tentar aí nas próximas semanas, alguma dinâmica que nos favoreça nesse aspecto, né? Utilizando as nossas joias, utilizando outros recursos e coisas do tipo. Mas enfim, esse assunto aí para frente, tá, meus manos? Mas a dinâmica de gastos aqui dessa conta para as outras, é bem diferente, tá, manos? Dentro do que eu tenho feito em todas as contas aqui, eu percebi que dois dos recursos que você upe maior quantidade aqui nessa questão de estádios, vão te dar muito mais vantagens que outros a longo prazo. Sei que tem muita gente aí que quer coins, sei que tem muita gente que quer jogadores, manos. Mas a dica para vocês é nem fazer igual eu fiz aqui de upar duas melhorias, manos. Sempre que vocês tiverem aí possibilidade de upar, upem as joias e quando você terminar ali as 10 casas, upe os pontos de evento, manos. Todas as outras questões aí, deixem para um segundo plano. Por que, rapaziada? Essas joias aqui que nós estamos vendo, elas aumentam muito no decorrer do evento, manos. Elas chegam praticamente a mil joias a cada 12 horas, manos. Então, certamente é uma coisa que vale a gente ficar de olho, que dentro das possibilidades do evento, é o que mais vai mudar o patamar das contas em geral. Logo na sequência, a questão dos pontos, tá, que também vai te dar vantagem em aspecto geral. Eu vou aqui pegar as recompensas dessas 12 horas, para a gente não esquecer. Uma coisa muito importante também, meus amigos, que eu acredito que todos devem fazer, são essas trocas, manos. Principalmente essas trocas aqui de token de programa. Além da troca de ponto também do evento, manos. Mas vamos aproveitar aqui, para a gente fazer essas trocas aqui em geral. Eu vou dar um take aqui no vídeo e já volto com vocês só fazendo as trocas. Vamos fazer a primeira troca de geral 100 aqui desse episódio. Vamos ver o que aparece aqui, para a nossa conta do zero, né, barra 100 trades. Será que aparece alguma carta que dá para a gente vender, manos? Ó, Inglaterra, zagueiro. Vamos ver o que vem, ó. E veio uma carta de 104, manos. O que não está de tudo ruim, não. Mas sabemos que é bem difícil vender. Mas a gente pode tentar. Vamos fazer a segunda troca aqui de jogador G100+. Vamos colocar as cartinhas aqui, ó. Gastei alguns milhõezinhos de coins aqui. Mas eu acho que vale a pena a gente brincar aqui. E talvez tirar alguma coisa interessante, ó. Senegal, atacante. Cai no bait, né, rapaziada? Veio o Dia, geral 100. Nenhuma das duas cartas no primeiro momento, galera, são cartas boas para venda, né? Mas vamos listá-las lá no mercado e deixar. Vai que uma hora sai. Muita gente está me perguntando se vale a pena ou não você cumprir essa última missão que está aqui no evento FIFA World Cup. Nós temos atualmente oito dias para finalizar essa missão. Que prevê que a gente gaste ali 5 mil pontos do evento na trilha que tem ali dentro das recompensas. Eu, no primeiro momento, meus amigos, eu tenho feito o seguinte. Eu tenho esperado aí, por mais novidades que venham nas próximas semanas, Vou esperar a trilha dessa semana que chega amanhã à tarde aparecer para decidir fazer uma ou fazer outra nessa questão de gastar, tá? Até porque você tem que botar na ponta do lápis aqui também uma malandragem. Você está gastando 5 mil pontos e está ganhando em troca 3 mil. Isso te daria uma defasagem de 2 mil. E para fazer uma trilha que você não está interessado, Certamente você pode estar mais no prejuízo do que no lucro, rapaziada. Então, vale ficar ligado aí nessa questão. Então, fique esperto para as possibilidades. Belezinha? Rapaziada, então é isso. A ideia desse vídeo aqui foi repassar a questão da estratégia aqui do 0 barra sem trade para vocês. Certamente eu estou preservando ali os meus recursos, né? Utilizando talvez ali as coins para fazer uma brincadeira, Que eu sei que ao longo dos dias a gente vai recuperando aí em pack open, em outras coisas. Mas certamente sempre com responsabilidade e visando não gastar nada. Fique ligado ali na aba de comunidades que assim que esse vídeo estiver postado, rapaziada, Eu vou postar parcial do passe para vocês. E todos os dias, se puderem, cumpram tudo e também façam essa questão aí de jogar o divisão de rivais. Belezinha? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí